Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Leon da Central e agora eu vou contar para vocês as últimas novidades do mundo dos games, bora então? Saiu uma imagem oficial novinha em folha de Far Cry 5, com grandes inspirações leonardinas da Santa Ceia, só que um tanto quanto degenerada. A ilustração pode indicar que a trama teria algo relacionado com cultos e religiosidade entre os membros armados. O tweet do anúncio da imagem tinha apenas a frase, una-se a nós para a última ceia e uma data, 26 de maio de 2017, que no caso seria quando teremos mais detalhes divulgados do game. Far Cry 5 se passará no interior de Montana, nos Estados Unidos, e pode ser lançado até o final de 2017. Mesmo após diversas tentativas de muitas empresas, a realidade virtual ainda não alcançou seu real potencial. A Sony, a qual possui o Playstation VR, encerrou a sua primeira leva de jogos para o acessório com o shooter Fairpoint, lançado neste último dia 16. E ainda parece que a empresa está se preparando para uma segunda leva de jogos bombásticos para em breve. A informação atual é de que a Sony Santa Monica, estúdio responsável por God of War, vai dar uma partida nessa segunda fase do aparelho. O estúdio já tem alguns jogos de realidade virtual, como Bound e Here They Live, mas este parece estar sendo desenvolvido por uma equipe interna da empresa. Muito provavelmente teremos informações do título na E3 deste ano. Ao que parece, a Nintendo está sendo bem certeira com ARMS, sendo que aqueles que os testaram elogiaram sua jogabilidade e mecânica. Porém, boa parte do público ainda está boiando contra o título. Para ajudar essa galera a entender o que se trata, a Nintendo disponibilizou um trailer que resume os principais elementos do jogo, personagens e até técnicas de lutas. ARMS é um jogo com foco na ação e tem a temática de um mundo do boxe. O jogo utilizará dos controles de movimentação do Switch, apesar de ser possível jogar também com controles comuns. ARMS será lançado em 16 de junho exclusivamente para o Nintendo Switch. Jogos de filme não costumam ser aquela coisa maravilhosa, e são pouquíssimos os títulos que conseguiram suprir as expectativas e trazer uma boa experiência para os jogadores. Porém, parece que esse novo jogo de Carros 3 não é tão má ideia assim como parece. Na verdade, o gameplay mostra-se bastante interessante. No vídeo, temos relâmpago McQueen correndo com outros personagens nas pistas com uma jogabilidade bastante similar a de Mario Kart com drifts, armas e turbos. Com uma temática bem leve e sem muita profundidade, apesar de tudo, parece estar acima do nível de qualidade do que se é esperado de um jogo de filme. Obviamente, deve-se levar em consideração que trata-se de um jogo para um público mais infantil. O jogo da Disney visa ser o mais acessível possível, o que quer dizer que ele estará disponível em praticamente todas as plataformas, como Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, Wii U e Nintendo Switch a partir do dia 13 de junho. Este fim de ano, teremos muitas novidades como Call of Duty World War 2, Destiny 2, Battlefront 2 e tantos outros jogos prontinhos para deixar a nossa hype lá em cima. Mas a questão é, você está pensando em adquirir um console novo? Quer saber qual plataforma estes jogos rodarão melhor? Phil Spencer garante que este será o Xbox Scorpio. Em respostas a Twitch de fãs, Phil respondeu confiante de que o Scorpio trará as melhores versões dos jogos do ano. Obviamente, por razões das especificações gigantescas, é de se esperar que, de fato, a Microsoft leve uma vantagem sobre a concorrência neste aspecto. Interessante notar que o PlayStation Pro, apesar de ter um poder de fogo bem maior, nem sempre tira vantagem de todos os jogos, já que os títulos como Prey não tiveram suporte na plataforma. E Phil Spencer diz que Call of Duty World War 2 e Destiny 2 rodarão muito melhor no Xbox Scorpio. Pode significar uma parceria com a Activision, que quer dizer, ser o suporte ao novo videogame. Xbox, sua danadinha, já estamos vendo o que você está aprontando, hein? Apesar de ter quase meio ano de lançamento, a Square Enix não parou de lançar novidades para a Final Fantasy XV, já saíram DLCs do episódio Glangios e muitos outros conteúdos, mas rumores apontam que o título pode ganhar ainda mais coisas, como um modo mais difícil, com mais personagens jogáveis e ainda um conteúdo adicional de história. O diretor do game já chegou a citar que o antagonista da trama poderia ganhar um capítulo exclusivo, o que coincide com o boato atual. Contudo, o futuro das novidades depende daquilo que os fãs responderem na enquete que pode ser acessada no menu principal do jogo. Algumas das opções são incluir possibilidades de jogar com personagens como Iris, Kor, Luna Freya, Gentinia, Aranha, incluir uma dificuldade maior, aprimoramento de habilidades do Armiger, e até mesmo mágicas que mudam o seu status. Vale ressaltar que não é uma promessa de desenvolvimento, mas a Square Enix ficará de olho e dará atenção aos itens mais votados. Já estamos sabendo que vai ter uma série do bruxão pela Netflix, e muita gente ficou bastante apreensiva quanto à adaptação, com receio dela ficar uma verdadeira porcaria. Apesar da CD Projekt Red ter confirmado que não estaria envolvida na produção da série, o diretor Thomas Bernstein declarou que Geralt terá sim similaridades entre o game e o seriado. Thomas enalteceu a franquia dos jogos, mas também declarou que os livros permitem possibilidades de outras interpretações na mesma história. Na verdade, podemos julgar que tem as similaridades, já que tanto jogos como o seriado são baseados nos livros. Isso faz sentido, não faz? Infelizmente não temos mais nenhum outro detalhe da série, portanto fique de olho. Ainda falando na queridinha streamer Netflix, a mesma divulgou um teaser da série animada de Castlevania. O vídeo mostra uma profecia que está para se cumprir sobre um salvador que matará Drácula. A série será produzida pela Frederator Studios e escrita pelo autor do bestseller e ícone dentre os quadrinhos, Warren Ellis. A primeira temporada de Castlevania, a série original da Netflix, chega em 7 de julho deste ano e a segunda já é para 2018. A Blizzard deu uma pisadinha no tomate quanto a essa nova skin do Hanzo, mas calma que não foi nada ofensivo e na realidade passa até batido para nós ocidentais. Mas fazer um personagem japonês que parece desconhecer a própria língua é meio difícil de passar despercebido para quem já conhece o idioma. O erro está na nova skin que veio no evento de aniversário do Overwatch. Na skin, Hanzo possui a escritura Kanji em sua alça, segundo alguns tweets de fãs japoneses do jogo. Kanji, utilizado na skin, quer dizer seta ou setinha, no sentido de colocarmos num mapa ou desenho para apontar algo, e não propriamente dito uma flecha, dessas que o Hanzo usa. Por conta deste erro, alguns fãs japoneses comentaram no Twitter que Hanzo estava parecendo um turista que usa camisetas como Kanjis completamente errados e que não fariam sentido de... Sabe aquela história do vendedor não entender nada? De falar que a estampa significa algo legal, como coragem, e na verdade significa batata? Então é basicamente isso. É um pequeno detalhe bobo que pode ter rendido muitas risadas e pode ser corrigido logo. Mas é muito bizarro não ter um japonês sequer na equipe da produtora para revisar esse tipo de coisa, não é não? Enfim galera, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar aquele like e comentar deixando a sua opinião aqui embaixo nos comentários do vídeo. Compartilhe essas notícias com seus amigos e se inscreva na central. Estamos no Facebook, Twitter, Discord, Patreon e apoia-se. Clique no nosso sino de notificações e não perca nenhum upload. Galera, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Tchau. 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 Tchau.